Pessoal, notícia muito urgente. O ex-presidente Jair Bolsonaro acabou de enviar ao TSE os últimos argumentos em uma ação que pede a cassação de Lula e Geraldo Alckmin. Mas antes, já deixe o seu like e se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. O caso em questão se refere à realização de um ato de Lula com artistas intelectuais em São Paulo na reta final do primeiro turno das eleições de 2022, batizado de Grande Ato Brasil da Esperança com Lula. O evento foi organizado por Janja e reuniu artistas brasileiros e estrangeiros que subiram ao palco ou gravaram vidas em defesa de Lula. Dois dias após o ato, o ministro Benedito Gonçalves determinou que o canal da campanha de Lula no YouTube retirassem do ar trecho do evento em que os artistas cantaram o jingle do petista e proibiu Lula de usá-lo na campanha eleitoral. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou de apresentar ao TSE os últimos argumentos no processo que avalia um pedido de cassação e a declaração de ineligibilidade de Lula com o abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. O argumento do ex-presidente nessa ação é que o ato, na prática, foi um showmício, tipo de evento proibido pela legislação eleitoral. Para a campanha de Bolsonaro, tanto Lula quanto seu candidato a vice-geral do Alckmin rivaleram do prestígio pessoal e artístico de renomadas personalidades a moda de megalomania com chomício em um evento infausto e nababesco, marcado pela busca frenética pelos votos dos mais jovens. Então, cabe agora ao relator, o ministro Raul Araújo, liberar o caso para julgamento. Não há prazo para isso ocorrer, mas é certo que o caso será julgado pelo plenário da corte eleitoral. Lembrando que, em parecer enviado ao TSE na última quarta-feira, 26, o Ministério Público Eleitoral, na pessoa do vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, defendeu o arquivamento da ação, afirmando que a participação dos artistas se deu de modo voluntário e espontâneo na forma de manifestação de apoio político. Então, pessoal, Bolsonaro reforça no TSE pedido de cassação de Lula por Super Live com artistas. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhe.